O que é isso? Vou descer a mamãe! Mamãe! É o meu jame, o jame! É um caixinhas! Ei! Socorro! Polícia! Peradrão! Ele vai por ali! Deixa comigo! Vamos lá! 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 Maldado Imperador! Enfeitiçou a Selva Buu! Na Selva Buu, virem os pássaros Laço e Dó! Só eles poderão despertar a selva deste feitiço! A-Hah! Rádio! Rádio! Rádio três! Esta é a minha feia dez! A-Há!